De volta aqui no VDR, um programa em experiência completa, brigadão pela tua audiência, ó! Tamo lá no canal do YouTube, youtube.com.br danilo que chaba, se inscreve, assista e compartilha a cobertura de São Marçal, foi pro ontem, bicho, foi épico, foi incrível mesmo, assiste lá, você que perdeu ontem, youtube.com.br danilo que chaba, e no portal guará.com, agora repaginado, tá aí o Jorge Raposo, tá aí uma equipe boa, uma galera bacana, o Rafael e a Camilinha, lógico, preparando conteúdo todos os dias e tá um layout assim, show de bola, acredito que é o portal mais bonito aqui do Maranhão hoje, é o portal guará.com. Acesse lá que você pode, inclusive, assistir nossa programação ao vivo. E a Alcione foi internada para Procedimentos no Coração, confira agora com o João Carvalho Júnior. A cantora Alcione Nazaré foi internada às pressas nesta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês na capital paulista. De acordo com informações da assessoria da cantora e também da assessoria do hospital, Alcione estava com uma angina instável. Angina é quando a pessoa sente dores do lado, sente dores no peito e mesmo depois de estar repousando, essa dor não passa. Por conta disso, ela teve que ser internada às pressas e passou por dois procedimentos, uma angioplastia e também cateterismo. Lembrando que Alcione, ela tem 70 anos, no ano de 2016, ela já havia passado por um procedimento cirúrgico, justamente no coração. De acordo com o boletim médico, Alcione foi internada no Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, como eu falei, um cateterismo e uma angioplastia. A informação foi dada por meio de um boletim médico compartilhado nas redes sociais da cantora. Ainda de acordo com a nota, ela apresentava um quadro de angina instável. Foi submetida a esses dois procedimentos e a intervenção transcorreu com sucesso e sem nenhum tipo de intercorrências. A paciente encontra-se estável e deverá permanecer internada durante toda a semana. João Carvalho Júnior, para o Vaz das Ruas. Obrigado, João Carvalho. Preocupante, ô Marrom. Vamos lá, se levante você. Você emagreceu. A Marrom tá linda, cara. Emagreceu aí uns 10, 20 quilos e tal. Surpreendeu todo mundo somente com a força de vontade. Então ela deve melhorar a saúde. Vamos cortar o mocotó? Vamos cortar o sarapatel? Cortar refrigerante, Marrom? Hein? Não adianta fazer esse trabalho todinho e chegar e comer o bolo confeitado no final. Eu sei como é que é essa história. Vamos lá cuidar da saúde, que você é muito importante para o Brasil e para a nossa cultura. E o transporte público, hein? Você acha que o de São Luís devia ficar na mão da prefeitura ou continuar com as empresas? Porque tem lugar aqui na América Latina, acho que até no Brasil, que o transporte público não é por empresa nenhuma. É a própria prefeitura que administra e o preço às vezes é menor. Mas enfim, você acha que isso pôde acontecer? É só uma suposição. Aquele Nova Cardoso foi lá perguntar pelo Instituto VDR. Diante de mais uma mobilização dos rodoviários, ontem teve greve, Danilo. Alguns coletivos de algumas empresas da capital ficaram impedidos de deixar as garagens. E aí, diante disso, o Instituto VDR de Pesquisas veio às ruas só para polemizar um pouco mais a situação toda. Com a pergunta, você acha que o transporte público da capital, ele deve continuar com a prefeitura ou deve continuar com as empresas, Danilo? O que você acha, hein? O meu ponto de vista continua no que está. É? É. Tá bom? Assim tá bom? Tá. É mais agilizado, tá melhor. Nosso transporte pelo menos tá bem, né? Nós temos ônibus adequados, bem... Primeiro, meu bairro tá bom, graças a Deus, tá bom? Na verdade, eu acho que poderia haver uma conciliação entre ambas para beneficiar nós, né? Que precisamos utilizar ele o tempo todo e muitas vezes desejar. Na realidade, é difícil de entender. Eu acho que tanto fez como tanto faz, dificilmente solucionaria esse problema. É difícil. Nosso país, infelizmente, infelizmente. Eu acho que tanto faz na mão de prefeitura, na mão do Estado, na mão do... Sei lá, é... Dificilmente... Mas quer vender, a gente vai ter que viver a mercência dessa mesma forma. Não soluciona, não. Essa que é a verdade. Não resolve. Não, não, não resolve. Senhor, eu não sei dizer nada. Quem fica na prefeitura com os empresários? É o meu, Mané Luiz? É, o meu, Mané Luiz. É, o meu, Mané Luiz. Que poderia ficar com a prefeitura, com as empresas? Isso. O que o senhor acha? Transporte público? Isso. Não, porque é público, tem que ficar com a prefeitura, com o Estado mesmo, né? Eu acho que seja por aí. Por quê? Porque é público, né? Tem que ser da prefeitura mesmo, tomar de conta mesmo. Porque esse negócio particular, nós somos levando, é só bomba. Passando fome, desemprego, que tá demais. Não tem nada que... Que me agrade, esse São Luiz aqui, não tem nada que me agrade. Falar a verdade, eu lhe digo logo a verdade. Eu não me surpreendo com a sabedoria do povo. Não acho que é a voz de Deus, mas é a voz da consciência. Você viu o que esse senhor acabou de falar aí? Se é transporte público, por que que tá na mão das empresas? Quem tá lucrando com essa história? E por que que tá nessa qualidade que tá? Porque aqui no Brasil tem gente que fala que a solução de tudo é privatização. E aí? Olha os ônibus como é que estão funcionando aí. Teve uma licitação, você tá vendo qualidade? Você tá vendo o preço? Valeu a pena pra sua vida? Então, interessante, né? E como o alto caboclo disse aqui, é o mesmo Anel Luiz e não vai mudar, infelizmente. Por isso que a gente, pelo menos, fica cutucando a ferida. Meus amigos e minhas amigas, todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, na verdade, porque com saúde a gente conquista o resto. E a melhor opção pra você ficar tranquilo é o plano do Ap Vida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, incontestavelmente. Que cuida de você, oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Ap Vida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Você liga agora e fale com o atendente no 3217-3402. Ap Vida é a solução completa pra você ter sempre o mais importante. Uma vida plena, Ap Vida, faz bem pra você. E a gurizada agora tá tentando, né? Por causa de dinheiro, cascalho, o povo tá livre de férias. Ninguém quer arrancar mais do bolso, né? É, rapaz, a verdade é essa. Guri não empina mais pipa. Guri não arranca tampo de dedo lá e joga no asfalto, né? Guri não bota lata de leitininho com fio de nylon pra ficar ouvindo o telefone. Não faz mais isso. É aplicativo de celular, né? É andança em shopping e pronto. E cinema, aí tudo isso custa dinheiro, né? Mas bora ver aí essa matéria de férias com Hugo Reis. Depois da temporada do São João, as férias escolares começaram com força total. Pais e mães agora devem programar a melhor forma de adequar passeios e a diversão com o bolso. Afinal de contas, os gastos costumam ser maiores neste período. Pensando nesta conta, tem família que sabe aproveitar, como é o caso do servidor público Marcelo. Ele é pai da Marcela e combinou com os outros pais que um dia em cada casa, sob a supervisão dele ou da mãe, já dá uma grande diversão pra esta meninada. A gente faz um rodízio, né? Hoje elas estão lá em casa, né? Com as amigas, amanhã vai pra casa de outra e cada dia da semana um pai fica responsável pela diversão das crianças. A gente brinca a gente um monte de coisa. Para eles, basta, às vezes, algo bem simples, como uma brincadeira no pula-pula ou mesmo uma brincadeira de futebol. Mas em tempos modernos, os carrinhos de rolimã ganharam cores, velocidade, energia própria. É, realmente, outros tempos chegando e divertindo da mesma forma. O governo do estado, sensível a esta causa, vai proporcionar em espaços públicos a volta do programa Mais Cultura e Turismo. No sábado, aqui na Praça da Lagoa, a diversão começa a partir das 5h30 da tarde, com apresentação de personagens infantis, recriação, camarim com pintura facial, banda infantil, show de mágica e atrações circenses. Este espaço amplo, onde o público tem a oportunidade de interagir com a brincadeira, em um dos pontos turísticos mais bonitos de São Luís. As atividades são muitas. O sucesso do momento é o patins, com direito a curso e professora. Todo mundo tem vontade de patinar, mas tem medo de patinar. Então eu falo para o pessoal que não é difícil. Eu ensino a pessoa em três dias. O negócio é ser o patins certo e a pessoa certa. Uma forma de unir amigos, fortalecer o elo entre a família e, o melhor de tudo, se divertir. Uma oportunidade da gente vir e brincar aqui de patins, como a gente sempre faz. Eu espero que todo mundo seja feliz aqui no Parquinho da Lagoa, para todo mundo se divertir nas férias. Outro ponto bastante visitado é o espigão da Ponta da Areia. Espaço para um passeio com a família, diversão com a criançada e vale até mesmo um colorido bem brasileiro, na torcida pela Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo. Bom, e sobre as crianças, sobre as férias, elas deixaram um recado. É, tá certo. Que maravilha, né? Que bom que tem essa programação toda acontecendo. E tomara que os pais aí vivam esse momento de diversão junto com seus filhos, beleza? Ó, vamos lá fazer o convite para todo mundo se inscrever no canal do YouTube, youtube.com.br danilo que chama, então você pode falar lá em todas as plataformas digitais. Rime, qual é o seu arroba? Você tem Instagram? Não. Não? Não, eu tenho. Você tem Instagram, Rime? Qual é o seu Instagram? Fala aí, cara. Estamos aqui na televisão para você divulgar seu arroba. Você não quer colocar seu arroba na televisão? Qual é o seu Instagram, Rime? Fala sério. Arroba Juarez Bombado? Como é que é? Arroba Juarez Lisboa? Tem. Não, tu tem ou não tem Instagram, hein, man? Eu não tenho. E como é que está no Facebook lá o teu nome? Hein? Juarez Lisboa. Juarez Lisboa. Só, Rime não está... Devia, porque o teu nome é artístico, cara. Devia te valorizar mais ainda, né? Mas eu quero saber o teu arroba. Qual é o teu arroba? Qual que tu acha que é o arroba de Rime, Flávio? Hein? Ele não tem arroba, não? Tem que ter, rapaz. O inbox. Tu tem que receber mensagem no teu inbox. Você tem quantos seguidores? Você tem. Está escondendo o jogo. Tem quantos? Quantos seguidores você tem no teu arroba? Está mais nivelado. Não tem. Ele tinha, rapaz. Não teve mais. Ó, é o seguinte. Você vai lá no portal do Guaraporto com o nosso Instagram. Também estamos à disposição, beleza? Segura aí que lá vem a parte de Talk Shaba. E tem uma meninada que está pouca, né? Isso é bonita, rapaz. Depois de tanto cabafé que a gente mostra no programa, tem a meninada aí que quer seguir em carreira artística. Depois do intervalo no Talk Shaba. Tchau.